Eu vou te mostrar agora uma inteligência artificial que vai te deixar rico Rapaziada, essas aqui foram as minhas vendas de hoje Como vocês podem ver aí, quarta-feira, 4 de janeiro Tá a minha foto de fundo aí, tá vendo? É só aplicar que dá certo, não tem segredo, tá vendo? É só aplicar que dá certo Assista esse vídeo até o final, depois você vai lá no meu Instagram No meu direct, digita eu quero que eu vou te liberar uma estratégia bônus Uma estratégia muito mais poderosa que essa Então vê até o final, depois vai no meu Instagram Pra você ver a outra estratégia bônus Eu sou o João Santos, seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje eu vou passar pra vocês uma super estratégia com o chat GPT Que é um chat que você cria tudo que você quiser É a nova era da internet É uma inteligência artificial espetacular Deixa o like no vídeo, comenta qualquer coisa aqui embaixo Chega de enrolação, vamos lá Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a criar vídeos reviews de forma automática Utilizando o chat GPT Essa inteligência artificial Você vai conseguir criar muito vídeo mesmo E vender muito, rapaziada Essa estratégia aqui é em primeira mão E eu já tô vendendo com ela E vou dar ela pra vocês agora, totalmente grátis Então assiste até o final desse vídeo E presta atenção O primeiro passo é você vir aqui na Monetize E você escolher um produto pra gente criar o vídeo review com o chat GPT Pode ser que produto você quiser Eu indico o produto físico que são os produtos que mais vendem Entendeu? Então pega produto físico Vou escolher aqui o Slingota Escolhi aqui o Slingota Como vocês podem ver Tem uma comissão muito boa Até R$800,00 de comissão É muito bom Ó, pode ver os valores da comissão aí É muito boa a comissão desse produto E a gente vai criar um script pro Slingota Então você vai escrever Escreva um script Para YouTube Sobre O Slingota Olha isso rapaziada Que incrível isso Ele vai criar pra mim um script Para YouTube Sobre esse produto Eu só escrevi isso Ele cria o que você quiser Olha isso Ó Slingota é um produto natural Que não vai te ajudar na perda de peso De maneira rápida e saudável Ele vai criar um script Pra gente Já pronto Você não precisa escrever nada Copiado em nenhum lugar Ele cria pra você Na hora É só você digitar aqui Esse é o chat GPT Ele cria milhares de outras coisas Mas nesse vídeo aqui Eu só vou mostrar isso só Entendeu? Só vou mostrar essa estratégia Olha isso Ele vai criar um script de vídeo review Entendeu? Para YouTube Rapaziada Ele escreve um script totalmente original Um script totalmente Pra vendas Ele é uma inteligência artificial Olha isso rapaziada Ó Já criou o script aqui Como vocês podem ver Ele escreveu sozinho Ele criou sozinho o script Tá vendo? Ó Eu vou copiar o script aqui agora Tá vendo? Copiei o script Vou vir aqui ó No ClimpChamp Da Microsoft Vou vir gravar e criar Conversor de texto em fala Ó Colocar português Brasil Colocar voz de mulher Ó Vou colar aqui Fica vendo o que eu vou fazer Vou colar aqui Vou dar uma prévia pra vocês verem Deixa eu apertar aqui Ó Vou dar uma prévia O Slingota é um produto natural Que promete ajudar na perda de peso De maneira rápida e saudável Ele é feito com ingredientes Eu usei uma inteligência artificial Pra criar o script E tô usando uma inteligência artificial Pra ler o script Olha isso Sem eu fazer absolutamente nada Só copiando e colando Tem gente que vende curso Disso aqui Muito caro Tem gente que vende curso Disso aqui E muito caro ainda Ó E agora A gente vai aqui Ó Vou pegar uma imagem pro vídeo Tá vendo? Ó Vou pegar uma imagem pro vídeo Ó rapaziada Esse vídeo review Eu fui aqui ó Em 4 minutos 3 minutos Com o chat GPT Olha isso Ele criou o script Aí eu utilizei outra inteligência Pra ler o script Então não precisei fazer nada Só copiar e colar Vou soltar o vídeo Pra vocês verem aqui Ó E vamos ver até o final Rapaziada Agora fala pra mim Quantos vídeos reviews Você não consegue criar Com essa estratégia Você usa o chat GPT Pra você criar o script Depois você vai no Clipchamp Faz a sua voz artificial Ler esse script E depois você baixa o vídeo E posta Dá pra você fazer muito vídeo Por dia Com essa estratégia Muito vídeo De forma automática Sem gastar Um real sequer Rapaziada Pra baixar o vídeo Você vem aqui ó Exportar 720p Vai começar a redenizar o vídeo Tá vendo? Você vem aqui Coloca o nome do seu review Aqui ó Tá vendo? E você fez o vídeo review Em alguns minutos Sem usar a sua voz Sem aparecer Sem gastar um real E você pode fazer vídeos Reviews em massa Dessa forma Vídeos reviews originais Porque você tá usando Uma inteligência artificial Se você copia Se você copia de algum site Todo mundo vai fazer igual Mas é uma inteligência artificial Entendeu? Rapaziada Baixei o vídeo aqui ó É só você subir pro YouTube O vídeo Fazer o SEO Etc Entendeu? Aí você sobe o vídeo Pro YouTube Quanto tempo demorei Pra fazer esse vídeo? Você consegue fazer Milhares de vídeos reviews Milhares Em alguns minutos Usando o chat GPT E o Clipchamp Da Microsoft Entendeu? Do jeito que eu fiz aqui Rapaziada E você consegue criar script Pra qualquer produto Aqui no chat GPT O produto pode ter sido lançado ontem Que de alguma forma Eu não sei como É uma inteligência artificial Ele cria o script pra você Já testei com produtos De uma estrela Produtos antigos Produtos novos De uma estrela Ele cria pra qualquer produto Review Ele faz review De qualquer produto mesmo Vou colocar outro produto Aqui ó Pra vocês verem aqui ó Escreva Um script Para YouTube Sobre O É outro produto Esse aqui New Detox É outro produto Emagrecimento Ele vai criar Fica vendo Ó Ele vai criando Rapaziada Isso aqui é incrível Isso aqui é espetacular Você pode criar script Pra qualquer produto Ah João Esse chat ele faz outras coisas Milhares de coisas Coisas infinitas Mas Nesse vídeo aqui Eu só quero trazer Essa estratégia Primeiramente pra você Que eu já tô vendendo com ela Entendeu? Primeiramente pra você Porque você vai produzir Vídeos reviews em massa Como Como alguém vai competir Com você fazendo isso Como um ser humano compete Não tem como Um ser humano não consegue fazer O tanto de vídeo Que você consegue fazer Com uma inteligência artificial Entendeu? Não tem como Não tem como competir Então você vai conseguir Fazer vídeos reviews Em massa E lotar YouTube De vídeo review Não tem como não vender Não tem como não vender Entendeu? Você acredite ou não Tem uma estratégia Muito mais poderosa Que essa É só você ir lá No meu Instagram Digitar eu quero Que eu vou revelar pra você Eu não vou postar no canal Pra não saturar Então só quem Me acompanha É engajado comigo Vai conseguir ver E ter acesso a estratégia É só ir lá Enviar mensagem Digitar eu quero Entendeu? E é isso aí Até a próxima Tchau